Ah, doutor, então quer dizer que é aí que o senhor vai me operar, é isso? Não, não, eu tô só fazendo um mapa do Brasil no seu braço, porque a gente não tem diversão aqui, né? Vou até marcar Brasília aqui e tal, olha. Bom, a gente tá muito de volta aqui, não é? Fiz uma tatuagem irada aqui, eu sou uma tatuagem por uma cela de medo. Queria mandar um abraço pra você, Lescão, do Rio de Janeiro, que mesmo que esteja com a doença gravíssima, fala, pô, cara, cai no mar aí, Lesc, que sara, Brasília, cai no mar. Ah, mas o mar sempre cura tudo, cura as piores ressacas, as piores doenças da alma. Então um abraço pra você, Omar, que cura o quiabo em tudo, né? Muito legal. Agora, eu queria também mandar um abraço pra você que finge estar doente para receber as drogas que você quer, não precisa de morfina, não precisa, né? Pode ser uma coisa complicada. E também um abraço também pro pessoal da homeopatia, né? Que é muito comum em São Paulo. Homeu, homeu, né? Foi horrível essa pergunta. Então, rapaz, como diria o Primal Scream, né? Gimme, gimme, gimme medication. Muito legal esse raciocínio. Agora tem outro raciocínio que eu adoro, que é o seguinte. O dentista pode virar pra você e falar assim, olha, belos dentes. O dermatologista pode virar pra você e falar, nossa, que bela pele. E o ginecologista? Nossa, mas que bela... Nada não. Bela... Bela cintra, né? Aquela rua. E o protologista? Fala, nossa, mas o senhor realmente... Como faz isso, né? Doutor, eu tô passando mal aqui, doutor. Eu tô com uma tosse horrível. Ótimo, maravilha pra você. Então faz uma música aí pra sua tosse horrível. Vamos nessa. Não, isso é um funk, né? Isso é um funk, né? Vamos lá. Ô, é a tosse aí. Eu acordei com tosse. Não é gostoso, assim não pode. Acho que é tuberculose. Eu tô com tosse. A todos elas, mana. Mas doutor, me ajuda. Mas doutor, vem cá me atender. Venha me salvar. Doutor, me ajuda. Doutor, venha me atender. Tô com uma dor que eu vou te contar. Doutor, eu te confesso. Eu vou falar pra tu. Eu tô com uma verruga dentro do meu corpo. Doutor, eu vou te contar.